Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Não tem uma visão para a vida espiritual deles Alguns não tem visão do futuro E alguns não tem visão do trabalho E as suas vidas estão estagnadas Você conhece pessoas assim? Você olha para eles e a vida espiritual deles está parada, estagnada Vida profissional, estagnada E tem um versículo na Bíblia, Provérbios 29, 18 Que diz assim, vamos ler juntos? Onde não há visão, as pessoas se corrompem Onde não há visão, as pessoas se corrompem Talvez porque, por isso que algumas coisas não estão funcionando na sua vida Tem uma outra versão que fala assim Não havendo profecia ou uma visão profética O povo se corrompe Então sem visão você não chegará a lugar nenhum Você vai abortar o plano de Deus para a sua vida E eu quero te perguntar mais uma vez Qual que é a visão que você tem para a sua vida espiritual? Pensa, o que você quer alcançar Na sua vida profissional? Não me diga que não é importante Claro que é importante Porque muitas pessoas vão ouvir por causa do trabalho Da sua profissão Qual que é a visão que você tem para o seu casamento? Para os seus filhos? Qual que é a sua visão para a sua vida financeira? Para a sua saúde? Algumas pessoas não têm essa visão Por isso que a Bíblia diz que sem visão as pessoas vão ser corrompidas Eu conheço as pessoas que cumpriram seu propósito na história Por quê? Porque eles viram coisas que não estavam lá Eles eram visionários Tinham visão do futuro O que é a visão? É ver o futuro antes que ele aconteça Você pode ver o futuro antes dele acontecer E você precisa ver Além do que os seus olhos possam ver Isso é fé Talvez você não tenha Porque falta fé Porque fé é quando você Vê antes de você receber E a Bíblia diz Abençoados são os que Que não viram Mas creram Eles não viram Mas eles creram Isso é fé É ter visão Muitas pessoas Muitas pessoas Só estão vendo a vida deles hoje E se sua vida é baseada nos seus olhos Só no que você vê Você vai ser uma pessoa deprimida Se você não tem visão Você será uma pessoa ansiosa Deprimida Talvez vai ser Ataques de pânico Porque você não tem visão Você só está olhando ao seu redor E para que você encontre Sua visão Você precisa encontrar o Senhor E estar perto dele Essa igreja Começou sem dinheiro Com pessoas que não tinham Sem inglês Pessoas que não tinham qualificação nenhuma Mas começou com uma visão E quando a gente tem uma visão As outras coisas vão vir Porque você tem uma visão Você tem um propósito E todos nós precisamos ter E terminando essa primeira parte de revisão Eu quero ler Abacuque 2, 1 e 2 Abacuque 2, 1 e 2 Nós lemos antes E hoje eu quero continuar Nesse capítulo Mas vamos ler aqui Ficarei no meu posto de sentinela E tomarei posição Sobre a muralha Aguardarei para ver O que o Senhor me dirá E que resposta terei A minha queixa Versículo 2 Então o Senhor me respondeu Escreva claramente A visão Em tábuas Para que se leia Facilmente Então o que aconteceu com Abacuque? O Abacuque Ele se posicionou Adequadamente Para que ele pudesse Ouvir a Deus E você tem ouvido A voz de Deus? Porque visão Vem da voz de Deus O que eu disse? A visão Vem da voz de Deus Se você não está conectado Você vai se perder Sem visão Você será guiado Pelos ventos da vida E os ventos da vida Virão E você vai segui-los Porque sem visão O povo de Deus Perece Ele é destruído E nós aprendemos Na primeira Na primeira parte Da mensagem Que primeiro Nós temos que receber Uma mensagem Amém? E segundo Temos que escrever A visão E voltar Sempre Lendo Essa visão Recebemos A visão Escrevemos E retornando Lendo E relendo É porque você tem Uma visão Você recebe Do Senhor E o plano Do Senhor Para a sua vida Aquele plano Que você escreveu Num papel Vai se tornar Realidade Então você recebe A visão Escreve Ela Lê Ela Lê Ela Constantemente E no terceiro Você começa a falar Dessa visão Fala para a pessoa Do seu lado Fale A sua visão Nós temos que contar Para os outros A nossa visão Quando a visão Se torna Realidade Presta atenção Quando a visão Se torna Realidade A visão Se tornará Uma voz Entendeu O que eu estou falando? Quando a visão Se torna real A visão Se torna Uma voz Por exemplo Quando uma casa É construída De um plano De uma planta E aí Aquela planta Ela se torna Uma causa Uma casa E aí ela se torna Real Você não precisa Ficar falando Olha É uma casa Entendeu O que eu estou falando? Todo mundo Que passar Vai olhar E vai ver O que? A casa Tem uma casa ali Porque Quando a visão Se torna real A visão Fala Por ela Mesmo Mas a questão É Até que a sua visão Se torne real Você tem que falar Para que ela Aconteça Está entendendo O que eu estou falando? A visão Fala Um dia Teremos Milhares De pessoas Aqui E nossa visão Vai falar Então vamos Confessar Declarar E se você Ficar calado Não pense Que Deus Vai mover Porque Deus Ele move Dessa maneira A casa Ela vai falar Por ela mesmo Toda vez Que alguém Passar por ela As pessoas Vão passar E olhar Olha lá Aquela casa As pessoas Verão A visão Falará Mas no começo Você tem que falar Fala para a pessoa Do seu lado A sua visão Falará no futuro Mas agora Você tem que falar Amém? Enquanto estiver Enquanto estiver no papel Você tem que falar Falar a visão Declarar ela Vocês se lembram Daquela passagem Na Bíblia Dos ossos secos Deus falou Fale para os ossos secos Mas o que Deus falou? Fale Profetize Para os ossos secos Não fique calado Não fique calado Fale sobre a sua vida Sobre a sua saúde Sobre os seus filhos Sobre as circunstâncias Não fique calado Você tem que falar Sua visão Mas o que as pessoas falam? Eles falam dos pesadelos Eles falam da realidade Que eles estão enfrentando Fala dos sentimentos Como eles foram tratados Como ele foi ferido Por favor Ouça o que eu vou te dizer Não dê Mais atenção A sua realidade Do que ela já tem Na verdade Entendeu? Não Não eleve Sua realidade Acima da visão Que você tem Não fique Não Põe a sua doença Suas enfermidades Seus problemas Mais do que a visão Que você tem Põe a sua visão Alta Entenda isso Por exemplo Se você está doente Não fique declarando Estou doente E eu vou morrer Diga Estou lutando Contra a doença Eu sou saudável Estou lutando Contra a enfermidade Não diga Eu vou morrer Estou doente Declare Eu estou Bem E eu estou lutando Contra essa enfermidade Em vez de dizer Eu sou fraco Estou sofrendo Diga Eu sou forte Lutando Contra a fraqueza Você é forte O que a Bíblia diz? Que o fraco Diga Eu sou forte Isso não é mentira Isso é uma visão Mas se você não tem visão Você vai morrer Muitas pessoas não tem visão É porque se você não tem visão Seu casamento está desse jeito Sua vida espiritual Porque você não tem visão Para crescer Conhecer a Bíblia Investir seu tempo No Senhor Em oração E porque É por isso que a sua vida Está do jeito que ela está hoje Você tem que dizer Eu não estou Eu sou abençoado Lutando contra a pobreza Eu não sou amaldiçoado Tentando ser abençoado Eu sou abençoado Lutando contra maldições Eu estou lutando contra a enfermidade Eu estou lutando contra a pobreza Por quê? Provérbios 18, 21 Diz Por isso que eu estou te ensinando isso Provérbios 18, 21 Diz A língua Tem poder Tem poder para quê? Para trazer morte ou vida Quem gosta de falar Arcará Com as consequências Olha só Você vai colher O que você semeou Não é o pastor Marcio falando É a Bíblia que fala isso Então a minha boca Tem poder Da morte e a vida Mas eu escolho vida Por acaso você tem na sua casa Uma torneira Que ela pode Sair com água quente e fria Você tem isso na sua casa? Você tem? Olha aqui A sua boca É como se fosse aquela torneira Tem a torneira Quente Fria e quente É o que a Bíblia diz Algumas pessoas Deixam no meio Algumas gostam Gelada Mas Deus está falando Escolha Quente Não seja morno Seja quente E você pode mudar A sua vida Pelas suas palavras É você que tem que escolher Vida e morte Está no poder Da língua Diga para a pessoa Do seu lado Vida e morte Está no poder Da língua Então o primeiro ponto Receba a visão Você tem que ouvir de Deus Para ter essa visão Para a sua vida Segundo ponto Leia a visão Fale Fale a visão Amém Então você tem que falar A sua visão Porque você vai receber O que você está Falando E eu quero Falar mais algum ponto A visão É como se fosse Um presente de Deus Repita isso A visão É um presente De Deus Eu quero falar agora Como a visão Ajuda você A tomar decisões Como a visão Ajuda você A tomar Decisões O maior presente Presta atenção O maior presente Que Deus deu ao homem É o poder De escolher A capacidade De decidir Tomar decisões Esse é o grande dom Mas também É uma maldição Também É um presente É muito bom Mas também Pode ser uma maldição Por quê? Porque como você sabe Você não é um robô Você não é robô Você é um mortal Livre Que tem o poder De escolher Você tem vontade Própria Isso é um presente De Deus Então é um presente Que Ele nos deu Mas preste atenção No que eu vou dizer A responsabilidade Mais perigosa Dada por Deus Ao homem É o poder De escolher Se a vida Viesse com um manual Se tivesse um manual A gente não teria problema Não é verdade? Não haveria problema Mas a vida não vem Por que a vida não vem com um manual? Porque Deus te deu Livre arbítrio E você vai decidir Sobre a sua vida Você escolhe O que você vai fazer E a coisa mais difícil Da vida É essa questão De escolher Que estão muitas vezes À nossa frente Na verdade É a coisa mais difícil Da vida O que a gente escolhe? O que eu faço? O que eu estudo? Como que eu vou usar Meu tempo? Com quem que eu vou casar? Tem tantas perguntas Nas nossas vidas Mas a Bíblia diz Que Deus tem bons planos Para nós Você crê nisso? Deus tem bons planos Para nós E se você o procurar E depender Nele E ter um bom relacionamento Com ele Então ele te mostrará Qual é a decisão certa Mas você mesmo Vai decidir Você consegue entender? Deus tem planos bons Mas é você Que vai decidir Não é o Senhor Por isso que é algo Muito importante É às vezes até É algo muito poderoso Porque todos os dias Você decide coisas Sobre a sua vida Não é verdade? Todos os dias Eu estava lendo Que especialistas Na mente humana Dizem que todo mundo Todas as pessoas Todos que estão me ouvindo Tomam pelo menos Sete mil decisões Todos os dias Sete mil A dez mil Não é o Márcio Experto em mente humana Isso inclui Coisas simples Como abrir os olhos Pela manhã E alguns não fazem isso Você decide Muitas vezes Você planeja orar Está conectado aqui Você planeja orar Eu vou orar de manhã cedo Você faz um plano Mas aí O alarme toca Ah, está frio lá fora E você está na cama Desliga o telefone Fala amanhã Para o alarme E continua na cama Então a vida Está cheia de decisões Talvez Decisão de acordar Levantar Ir ao banheiro Escovar os dentes Alguns não fazem São decisões Ter tempo A sós com Deus Ou verificar A mídia social Umas pessoas É a coisa mais louca Primeira coisa Vamos checar Minhas mensagens Está destruindo Está destruindo Sua vida Se você faz isso Alguns Recebem Ah, eu vou para a escola Hoje Decidir o que vai vestir O que você vai comer Como você vai usar O seu tempo Naquele dia Como tomar decisões Entre todas as alternativas Essa é uma parte difícil Não é? Preste atenção As coisas mais difíceis Na nossa vida Não é somente Tomar decisões Mas saber qual decisão Todos os dias Todo mundo Está tomando decisões Você toma decisões Todos os dias Até a mesma decisão De não decidir Algumas pessoas Decide Não vou querer São pessoas Decide Nada Nada O que você vai fazer? Nada Ele decidiu Fazer nada É impossível Não fazer Decisões Você está fazendo Decisão Todo segundo Da sua vida Quando eu disse Que a maioria Das pessoas Algumas pessoas Leia para mim Falaram Sete mil Mas agora Você está vendo Que é verdade Que eu disse A dificuldade De viver Na terra Eu tenho visto Eu tenho visto Eu tenho visto Pessoas passarem Suas vidas Perdendo tempo Porque tomaram Decisões Que eram Que não eram Relevantes Para a sua vida Você já viu Pessoas assim Desperdiçando Suas vidas Você é fruto Das suas decisões Preste atenção No que eu vou Falar agora Você não é Nada mais Ou nada menos Do que todas As decisões Que você fez Você está comigo Você não é Nada mais Nada menos Do que as decisões Que você tomou E por isso Que é tão importante Tomar decisões De maneira certa No tempo certo Com a pessoa certa Porque eu já vi Muitas pessoas Decidindo Escolhendo situações Com pessoas erradas E no momento errado E por causa Do que você escolheu A sua vida É o que você é hoje Anos atrás Eu decidi Estudar Eu era jovem E por causa Do que eu decidi Eu me tornei Eu me tornei Um homem de negócios Mas Mas foi uma decisão Feita anos atrás Então preste atenção Se sua vida Está estagnada Você está colhendo As consequências De frutos Escolhas Que você fez Lá atrás Para você entender Melhor Um homem Uma pessoa Alcoólatra Decidiu Tomar A primeira bebida Por exemplo Quarenta anos atrás Vou beber Só um pouquinho A uma pessoa Que fuma É uma pessoa Que decidiu Talvez Há cinquenta Anos atrás A fumar O primeiro cigarro Foi só o primeiro E também De outro lado Um médico É uma pessoa Um rapaz Que decidiu Quando ele estava No ensino médio Ele estava Na secundária Ele falou Ah você é um médico Então Ele começou a ler Preparar Para o seu Para o seu Vestibular Lendo Para poder Passar ali Nas provas Então cada decisão Determina o seu futuro Fala isso Para a pessoa Do seu lado Toda decisão Determina o seu futuro Você sabe Por que você está Me ouvindo Agora Hoje Por que você está Me ouvindo hoje Porque Deus Que você faça Alguns ajustamentos Na sua vida Para que você Continue Você não continue Cometendo os mesmos Erros Por favor As decisões Erradas Desperdiçando Sua vida Eu quero ler Um versículo Poderoso Muito poderoso Da Bíblia Que te dará Revelação Sobre o que eu estou Falando hoje Por favor Eu quero que você Sublinhe Esse versículo Na sua Bíblia Por favor Marca ele Porque esse versículo Que a gente vai ler Em poucos Segundos Tem guiado A minha vida E decisões Desde que eu Nasci de novo Esse versículo Tem sido Meu guia Desde que eu Me converti E eu vou te dar Então Esse segredo Que tem Protegido A vida Do seu pastor Esse versículo Aqui ó Tem me Protegido Vamos ler Todos juntos Em alta voz Tudo É permitido Para mim Mas nem Todas as coisas São Benéficas Tudo é Permitido Para mim Mas não Serei Escrevisado Por nada Uau Isso é a palavra De Deus E Deus Está dizendo Através de Paulo Ele disse Eu posso Fazer O que eu quiser Eu posso Fazer Tudo o que eu quiser Eu sou Uma pessoa Livre E ninguém Pode controlar A minha vida É o que ele Está falando Ninguém pode Controlar Eu posso Fazer Tudo o que Eu quiser Eu posso Fazer O que eu Quiser Você decide O que você Quer Mas Presta atenção Na segunda Parte O que Está falando Na segunda Parte Tudo É permitido Para mim Mas não Serei Escravizado Por nada Então Eu não Serei Escravizado Por nada Então Nem tudo É bom Eu posso Fazer o que Eu quiser Você tem O direito De escolher Você escolhe Tudo Mas Não é tudo Que é Benefício É bom Para a gente Então Sua vida Pode ser Sua vida Pode ser Controlada Sua vida Precisa ser Controlada Para aquilo Que é Bom Para você Diga-se Para a pessoa Do seu lado Que sua vida Seja controlada Por coisas Que são boas Para você Então Tudo Que você Vai fazer Tudo Que você Vai fazer É algo Que será Bom Se não Se não É bom Joga Fora Esse é o Poder Da escolha Como Que você Sabe Se é Bom Ou Não Para você Como Que você Sabe Se é Bom É o que Eu estou Te ensinando É sobre Sua Visão Se você Tem uma Visão Se você Não tem Visão Você não Vai saber O que vai Ser bom Para você Todo mundo Tem que Decidir Tantas Coisas O que Farei A visão Nos disciplina Para nos Fazer Escolhas Corretas A visão Te disciplina Para tomar Decisões Corretas Eu te Disse Quando Ensinei Uma outra Vez Eu tive Uma visão Eu vou Ter uma Boa Família Eu vou Ficar Casado Com uma Única Mulher Eu vou Viver Com ela Vou Ter uma Família E por Caio Dessa Visão Que eu recebi Do Senhor Eu fui Tentado Quando eu Estava Namorando a Fabiana Para dormir Com outra Menina Eu fui Tentado A menina Veio para A mim E falou Você é Tão Bonitão Dorme Comigo Sei Não Eu tenho Uma Visão Tudo É Permitido Mas Nem Tudo Vai Me Ajudar Na Visão Que eu Tenho E é Por isso Que você Destrói Muitas Vezes A sua Vida Eu te falei Eu vou ter Um casamento Feliz Eu namorei Fabiana Por 3 Anos E 8 Meses Eu nunca Toquei O corpo Dela Eu não Beijei Ela Na boca Porque eu Disse Eu quero Casar Porque eu Entendi Tudo é Permitido Claro Que você Pode Mas Vai Te dar Vai ter Lucro Para você Se você Quer Santo Se você Quer ser Um homem Santo Tudo É Permitido Mas Você Deve Escolher Coisas Que não Vão Destruir A sua Vida Com Deus Então Por que Escolhas São tão Importantes Porque Disciplina É criada Pelo Poder Das Escolhas Disciplina É criada Pelo Poder De Escolhas Deus Disse Paulo Disse Eu não Farei Nada Que não Será Beneficio Que não Vai me Trazer Benefícios Você Entendeu Por que Aquele Versículo Tem guiado A minha Vida Eu não Farei Nada Que não Serei Beneficio Que não Trará Benefício Para a visão Que Deus Me Deu E o que Você Tem Feito Coisas Que trazem Benefício São coisas Que contribuem Para que A sua Visão Se cumpra Você Entendeu Por exemplo Vou te dar Um outro Exemplo Talvez Você Que Perder Peso Por exemplo Se você Tem Vontade Por exemplo De perder 20 quilos Só um Exemplo Tá Então Essa É Seu Desejo A Primeira Coisa Que você Precisa Fazer É o que Você Tem Uma Visão Do seu Desejo Por exemplo Você Está Usando Tamanho 18 Você Tem A Visão Eu Vou No Final Do Ano Vou Estar Usando Tamanho 12 Só um Exemplo Então Você Tem Essa Visão Você Quiser Ser Médico Você Tem Que Ter Uma Visão Engenheiro Um Um Homem De Deus Um Homem Que Vai Servir A Deus Você Quer Ter Uma Família Que Vai Dar Glória A Deus Então Você Tem Que Ter Essa Visão Então Voltando Ali Na Pessoa Que Quer Perder Peso Então Ela Quer Perder 20 Quilos Então A Medida Que Você Tem Essa Visão Vai Ser As Coisas Vão Acontecer Só Porque Você Tem Uma Visão Não O que Você Tem Que Fazer Você Precisa De Disciplina Você Precisa Ser Uma Pessoa Disciplinada Então Diga Comigo Você Tem Uma Visão Eu Vou Me Disciplinar Então Se Você Quer Ser Uma Pessoa Que Conhece A Bíblia E Quer Ser Usado Por Deus Você Tem Essa Vontade O que Você Tem Que Fazer Você Precisa Se Disciplinar Estudar A Bíblia Todos Os Dias Você Gostaria De Ouvir A Voz De Deus Gostaria De Ouvir A Voz De Deus E Ter Intimidade Com Ele Se Você Quer Isso Então Você Tem Que Se Disciplinar E Ter Uma Vida De Oração Todos Os Dias Se Você Quiser Ser Um Profissional De Sucesso Quem Aqui Gostaria De Ter Sucesso Na Sua Profissional Eu Acho Todo Homem Deve Ter Esse Desenho Então Quando Você Tem Sucesso As Pessoas Vão Te Ouvir Nesse Mundo Pessoas Bem Sucedidas Elas Os Outros Ouvem Ela Então Você Tem Que Ler Livros Você Precisa Se Qualificar Para O Mercado De Trabalho É Como As Pessoas Não Gostam De Ler E Aí Você Não Tem Como Se Aperfeiçoar Para O Mercado De Trabalho Mas Voltando Na Pessoa Que Quer Emagrecer 20 Quilos Aí Essa Pessoa Tem Esse Plano Eu Vou Perder Peso E Essa Pessoa É Convidada Para Ir A Casa De Um Amigo Chega Lá Aquele Jantar E Tem Uma Mesa Cheia De Comidas Deliciosas Tantas Coisas Para Escolher E Você Fala Me Ajuda Jesus Estou Sendo Tentada Aqui Aquela Mesa Tem Tantas Coisas Tantas Carnes Carne De Porco De Vaca Frango Salsicha Costela E Ovelha Dois Arroz Diferente Lasanha E Tem Uma Outra Mesa Cheia De Sobremesa Bolo Bolo De Maçã Brownie Sorvete Biscoitos Chocolate Tanta Tanta Coisa Gostosa O que Fazer O que Paulo Disse O que Ele Disse Tudo É Permitido Tudo É Permitido É As Pessoas Pulam Lá Dentro E Come Tudo É Permitido Quando Alguém Te Convida Para Casa Deles Tudo É Permitido Mas O Ponto É Nunca Acorde E entre No seu dia Sem uma Visão Do seu Futuro Nunca Entre Em um Restaurante Sem uma Visão Do tamanho Que você Quer Vestir As suas Roupas Nunca Vá Para Uma Festa Sem uma Visão Por que Porque a sua Carne Vai Falar Tudo É Permitido Mas O Espírito Diz Mas Nem Todas As Coisas São Benéficas Então A sua Carne É A primeira Parte Do Versículo É A sua Carne Tudo É Permitido Eu Posso Viver A vida Que Eu Quiser Eu Não Preciso Ouvir Minha Mãe Meu Pai Eu Não Preciso Ouvir Meu Pastor Meu Médico Eu Posso Fazer Tudo É O que Está Escrito Na Bíblia Mas Nem Tudo É Benéfico Fala Para a Pessoa Do Seu Lado Nem Tudo É Benéfico Fica Com a Segunda Parte Não Com a Primeira Porque a Primeira Parte É Para a Sua Carne Tudo É Benefício Dorme Até As Ones Não Leia Um Livro Não Estuda Não Tenha Tempo Com Deus Não Venha Para a Escola De Livres Não Vá Na Oração Não Vai Nos Fica Em Casa Ah Tudo Isso É Tudo É Sua Carne Mas O Seu Espírito Diz Mas Nem Tudo É Benéfico Para Você Você Entende O que Eu Estou Falando Esse É O Ponto Queridos Você Escolhe A Sua Vida Mas Em Muitos Pontos Você Está Destruindo O Seu Futuro Destruindo O Plano De Deus Para Sua Vida Eu Vejo Tantas Pessoas Destruindo A Vida Delas Por Causa Das Escolhas Que Eles Têm Feito Eu Me Pelo menos Três Meninas Até Depois De Casado Eu Trabalhava Lá E Uma Mulher Veio Se Oferecendo Para mim Você Que Que Você Ache Minha Flash Minha Carne Ficou Querendo Mas Eu Falei Não Não Vai Me Fazer Nada De Bom Vai Me Destruir Cuidado Se Você Vive Pela Carne Você Destrói Sua Vida Cuidado Mas Tudo É Permitido As Suas Decisões São Totalmente Baseadas Na Sua Visão Porque Porque Se você Não Tem Visão Para O Seu Futuro Você Continua Fazendo Decisões Estúpidas Talvez Se você Não Tem Visão Você Continua Fazendo Decisões Estúpidas Tolas Então Benéfico Significa Que Alguma Coisa Que Você Não Permitirá Em Sua Vida Então O que É Disciplina Estou Terminando Disciplina É O que São Padrões Que Você Impõe Restrições Autoimpostas Que Você Coloca Em Você Mesmo Que São Motivadas Por Um Desejo Maior Que Todas As Alternativas Disciplina Disciplina Quando Você Se Policia Porque É Algo Que Você Quer Alcançar Que É Mais Importante Que Outras Tentações Autodisciplina É Quando Você Se Policia Você Mesmo Que Tem Coisas Que Você Quer Alcançar Você Tem Um Futuro Eu Sei O Que Eu Quero Estou Escrevendo Meu Futuro Eu Tenho Visão Tudo É Permitido Mas Eu Não Vou Fazer Nada Que Não Vai Me Ajudar A Alcançar Mas Eu Vou Fazer Tudo Que Só Me Ajude A Alcançar Essa Visão Cuidado Com Que Você Tem Feito Você Tem Destruído Sua Vida Internet Tem Destruído Os Jovens Eles Não Estudam Quantos Livros Você Leu No Seu Último Mês Pessoas Não Leem Mais Só Ficam Segundos Ali Descendo A Página Do Celular Se Você Não Consegue Se Disciplinar Você Ouviu O Que Eu Disse Você Conseguiu Ouvir O Que Eu Disse Eu Vou Repetir De Novo Se Você Não Consegue Se Disciplinar Então A Vida Ela Vai Te Disciplinar A Vida Vai Te Disciplinar Porque Tem Tantas Famílias Destruídas Porque Homens Não Disciplinaram A si Mesmo E O Casamento Deles Foi Destruído Você Sabia Por que Deus Te Deu Pai E Mãe Por que Você Precisa De Pai Mãe Você Sabe Por que Tem Pessoas Mais Velhas Na Sua Vida Porque Ele Sabe Que Você Não Tem Disciplina Quando Você É Criança Então Eles Precisam Te Dar Disciplina Externa Até Que Você Aprenda Ter Disciplina Pessoal Deus Sabe Que Crianças Não Tem Disciplina Então Ele Coloca Pessoas Mais Velhas Junto Com A Criança Até Que Ela Saiba Se Autodisciplinar Você Sabe Por que A gente Precisa De Pastores E Líderes Porque As vezes A gente Disciplina Vocês Por Causa Disso Porque As vezes A gente Tem que Disciplinar Porque Você Não Sabe Se Autodisciplinar Tudo É Permitido Mas Você Precisa Fazer Coisas Que Vão Beneficiar Você Faça Somente Coisas Que São Benéficas Para Você Vamos Nos Levantar Não Saia Do Seu Lugar Agora Por Favor É A Parte Mais Importante Agora Tem Pessoas Que Eles Têm 20 Anos De Idade 30 Ou Às 50 Mas Infelizmente São Crianças Porque Eles Não Se Disciplinam Por Favor Não Andem Fiquem Quietos Por Favor Feche Seus Olhos Receba Receba Essa Palavra Quando Eu Nasci De Novo Eu Não Era Uma Pessoa Disciplinada Mas Eu Aprendi Disciplina Na Minha Igreja Com Meus Pastores Meus Líderes E Também Com A Bíblia E Você Precisa Aprender A Ser Uma Pessoa Disciplinada Sem Visão Você Não Terá Essa Disciplina Fique De Olho Fechado Agora Receba Essa Palavra De Deus Essa Palavra É Muito Importante Deus Tem Planos Bons Para Sua Vida Ele Tem Bons Planos Se Se Você Buscá-lo E Depender Dele Você Com Certeza Vai Receber A Direção Para Decisão Correta Mas É Algo Que Você Vai Decidir Deus Vai Te Mostrar Mas Você Vai Escolher E Agora É Sua Vez De Escolher O Que Você Fará Depois De Ouvir Essa Mensagem O Que Você Fará Depois De Ouvir Porque Você Não É Nada Mais Nada Menos Do Que As Decisões Que Você Tomou Você É O Resultado Das Suas Decisões Se Você Praticar Essa Palavra Se Você Decidir Por Essa Palavra Mas Você Não Tiver Uma Disciplina Diária Uma Autodisciplina Você Vai Falhar De Novo I Eu En Eu 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 Amém.